De certo tempo pra cá, minha vida é só pensar, menina, por seu respeito. A tristeza e a paixão invadiu meu coração, tomou conta do meu peito. Essa viagem que fiz, que ficamos conhecidos pra sofrer o que eu tenho sofrido, antes não tivesse feito. Você deve estar lembrada numa noite enluarada, primeira vez que eu te vi. Na sua casa cheguei, quando lhe cumprimentei, qualquer coisa eu senti. Aquele aperto de mão e a sua delicadeza, contemplei sua beleza, eu apaixonei por ti. E desde aquele momento, minha vida é um tormento, não consigo te esquecer. Eu não tenho esperança, por causa da circunstância, nosso amor não pode ser. Este seu cabelo preto esparramado pelas costas, é o que mais me desgosta, nunca vai me pertencer. O meu amor é sincero, mas te engana, eu não quero, não posso casar contigo. Eu já sou comprometido, nosso amor é proibido, não perca tempo comigo. O nosso amor é segredo, segredo não se revela, precisamos ter cautela, nosso amor corre perigo. Desde já eu me despeço, nunca mais aqui regresso, seja o que Deus quiser. Sofreremos eternamente, pois amamos loucamente, mas o destino não quer. Nós temos tanta qualidade, a sua família é nobre, o dinheiro nunca encobre um passo errado que nós der. Amém. 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 Amém.